Agora ela já está com a gente, Luísa Serpenca. Tudo bom, querida? Tudo, e você? Eu não perdi a oportunidade de contemplar a cena, né? Você entrando aqui no estúdio com o sling e a aurora, com o chegadinho lá dentro. Eu tenho memória afetiva com o sling, porque eu usei muito com as crianças. Aconchegar um doguinho lá dentro, um gatinho, é gostoso demais. É muito gostoso. Eu tive dificuldade de deixá-la ali pra entrar aqui, mas... Imagino! Por que ela ter trazido? Tava tão linda com ele. Uma coisa gostosa ali, tava aconchegado. Boa demais. Vamos falar de um tema bem interessante, que é a socialização dos animais. Por quê? A gente sabe que muitas vezes a gente já tem alguns indivíduos morando ali naquele espaço, eles se dão bem, né? Cachorros, gatos, etc. De repente, entra mais um indivíduo. De repente, entra mais um cachorrinho, entra um gatinho, ou um de outra espécie, de repente. Como é que a gente vai fazer pra que tenha uma harmonia naquele ambiente? Aliás, eu já tive um assunto fantástico com você no meu canal, que foi muito bacana, né? Você falando sobre isso, porque cada hora tá chegando um ali em casa, né? Sempre a convivência é muito boa. Mas aos pouquinhos a gente consegue, eu sou prova viva disso. É uma missão muito difícil, ou isso vai depender do temperamento de cada animal? Não só vai depender do temperamento de cada animal, mas vai depender muito também de como que isso vai ser introduzido. Como que esse novo membro, como que esse novo animal vai ser introduzido nessa casa? Então, se eu já tenho um cachorro que ele é agressivo, ele não se dá bem com outros animais, que ele já tem um comportamento de estranhar de alguma forma um outro cachorro, seja no passeio ou seja mesmo de uma visita dentro de casa, eu já tenho que ficar com o pé atrás, tomando cuidado. Primeiro fazer o trabalho comportamental com esse animal, pra depois eu receber um outro animal da mesma espécie ou não. Então a gente precisa entender o animal que a gente já tem em casa, pra daí então a gente pensar como que vai ser essa aproximação de um novo membro. Quando é filhote é mais fácil do que um animal adulto? Sim, o filhote acaba sendo muito mais fácil, principalmente porque ele tem uma fase que a gente chama de janela sensível de aprendizado. Nos cães vai até mais ou menos os quatro meses, e em gatos mais ou menos até os três meses. É um momento que eles ficam mais abertos, mais aptos, mais receptivos às coisas novas. Então é muito mais fácil a gente socializar um animal nesse momento, porque ele vai receber tudo de uma forma mais tranquila, se assim for apresentado pra ele. Ah, muito bom. Agora, e pra socializar de outras espécies, né? Isso que deixa a gente muitas vezes com medo, né? A gente sabe, por exemplo, no caso de cães e gatos, se for um cachorro grande, o gato vai estar em desvantagem, né? Como fazer essa socialização de uma forma saudável? Primeiro, a socialização, ela deve começar por partes do animal. Não é que a gente vai dividir o animal em partes, mas a gente vai primeiro pegar, por exemplo... Não literalmente. Não literalmente, é. Primeiro a gente vai pegar o odor desse animal, e a gente vai introduzir, por exemplo, se for um gato com um cachorro, a gente vai pegar, por exemplo, uma toalha, que a gente vai passar no gato, ou vai deixar o gato dormindo com essa toalha, e vai levar essa toalha pro cachorro, pra ele começar a socializar com o cheiro, primeiramente. Depois, a gente vai trazendo esse animal pra eles se visualizarem, mas com uma barreira, por exemplo, uma grade, alguma coisa que o cachorro não tem acesso ao gato, e nem o gato ao cachorro. Mas é muito importante que eles estejam focados. Por exemplo, o cachorro comendo a comidinha que ele mais ama, o gato comendo a comidinha que ele mais ama. Ou você distraindo eles ali com petisco, né? Como você fez em casa. Exatamente, pra que eles possam se ver, mas de uma forma tranquila, pra que o cachorro esteja achando aquele momento muito legal, muito interessante, e o gato também. E isso vai evoluindo aos poucos. Então, eu começo pelo odor, depois eu começo pela parte visual, depois eu vou fazer uma brincadeira, cada um no seu cantinho, o gato num local mais elevado, o cachorro no chão, e assim eu vou indo aos poucos. O mais importante é que o tutor tenha paciência nesse processo. Quanto mais a gente pular etapa, pior pode ser essa socialização. E quais são os danos da gente não fazer uma socialização adequada? Os danos da não socialização? Os danos da não socialização normalmente estão relacionados à não compreensão da linguagem. Então, eu brinco que os cachorros, eles devem aprender a falar cachorreis. Mas não é todo cachorro que sabe falar cachorreis. Então, se ele vai pra uma praça, se ele vai pra algum local que tem outros cães, às vezes ele pode não entender a linguagem que aquele outro cão tá dizendo, que quer brincar, ou que tá tímido, que quer que aquele cão se afaste. E por não entender essa linguagem, ele pode se meter em encrenca. Pode dar uma briga sim. Então, o problema de não socializar o animal é ele não compreender a linguagem dos outros animais. Dele não respeitar o espaço desses animais. E daí poder haver da problema mesmo. A Luísa Cervenca, que é terapeuta comportamental de cães e gatos. E você conhece mais o trabalho dela também através do site luizacervenca.com.br e pode seguir nas redes também, não é, Lu? Exatamente. Tem o meu canal do YouTube que tem vários vídeos, inclusive, sobre socialização. Se você tiver com alguma dificuldade, pode procurar, que você vai ter muita dica boa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Bom fim de semana pra você. Eu também. Obrigada.